Olha aí pessoal, tô aqui com esse procedimento, olha os dois ladinhos, tá um pouquinho encravado. Olha aqui, tá vermelhadinho. Vamos ver. Tá sensível ou não? Aqui. Olha lá. Olha aí. Olha pra vocês verem como que tava lá dentro, ó. Foi tranquilo, né? Foi. Tranquilo. Olha pessoal, como que tava esse ladinho. Olha ali pra vocês verem. Agora a gente vai pôr aqui um algodãozinho pra gente ir lá do outro ladinho. Depois a gente faz o curativo. Aí. Vamos ver esse. Vou tirar esse aqui agora. Esse tá com um cortinho bem aqui na pontinha. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Olha lá pessoal. Ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E aí. E aí. E aí. E aí. Como que foi? Foi tranquilo. Tranquilo? Que tamanho. Vamos ver se saiu toda a pelinha agora aqui de dentro. Saiu. Lavar aqui pra só ver como que ficou. Tamanho que tava. Olha, pessoal. Como que tava grande. Tava já avermelhado os cantinhos. Olha lá. Olha isso. Vou colocar o mudãozinho aqui no cantinho. A pressãozinha nele pra gente fazer o curativo. Olha isso, gente. Olha lá, pra vocês verem como que tava. Como que tava inchadinho. Então, fica essa sanguinha saindo. Agora, a gente vai fazer o curativo. Tá bem limpinho aqui agora. Aí. Olha lá, pra vocês verem. Que saiu tudo. Esse deu uma sangradinha a mais. Por quê? A pressão que tava aqui, ó. Tinha uma pressão aqui. Porque a unha dá a pressão. A hora que a gente tira, automaticamente. Esse sangue precisa sair, né? Mas, olha, agora a gente vai fazer a sepsia e fazer o curativo. Tinha uma pressão aqui.